Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da avaliação popular sobre a gestão municipal de São Paulo em ano pré-eleitoral. O Jornal da Gazeta recebe a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, do PCdoB. Nádia Campeão foi secretária municipal dos expostes de São Paulo na gestão Marta Suplicy. Agradeço muito sua presença e a notícia que o Jornal da Gazeta acaba de dar. Uma iniciativa muito interessante, tudo que puder ajudar um desempregado, sem dúvida nenhuma, é muito bem-vindo. Acontece que com esse prazo estipulado da pessoa desempregada só poder requerer esse benefício da prefeitura, três meses depois de ter terminado de receber o seguro-desemprego. E aí ele tem que esperar, então, 90 dias, é isso? É, depois que ele terminou de receber o seguro-desemprego, tem 90 dias para requerer o benefício. Para requerer o benefício. Talvez tenha que fazer um ajuste para aquelas pessoas que já foram demitidas há mais tempo. Antes disso, que soou ali como algo que pode parecer injusto. Aqueles que tantos que foram demitidos antes vão ficar na mão. Acredita que o prefeito Fernando Haddad possa acertar essa diferença? Maria Lídia, tudo aquilo que a gente aprova e procura fazer numa situação mais agravada, como essa que a gente vê agora de desemprego, toda medida, às vezes, ela precisa depois sofrer algum ajuste, uma adaptação. Eu acredito que se ficar bastante constatado de que uma parte dos desempregados precisariam ter algum outro tipo de atendimento ou de ajuste, a gente vai examinar com calma. Mas para essa safra mais recente de desempregados, fruto dessa crise mais recente que a gente vive, eu acho que vai atender bem, nós estamos em um prazo em torno de seis meses de quem esteve desempregado, eu acho que já atendemos uma grande parcela. Bom, Nádia Campeão, eu queria muito saber como é que lá na prefeitura vocês avaliaram essa última pesquisa do Data Folha que mostrou que a população não está nada generosa na avaliação da gestão Fernando Haddad. 49% dos paulistanos considerando a gestão do Fernando Haddad ruim ou péssima. Como é que vocês avaliam isso em ano pré-eleitoral a menos de um ano das eleições? Maria Lídia, a gente já nesse terceiro ano de governo, nós já estamos, vamos dizer assim, acostumados desde o primeiro ano a enfrentar as situações de dificuldade na administração de uma cidade complexa como São Paulo. E nós nos fixamos na ideia de que a avaliação mesmo completa do governo nós vamos ter no final do ano que vem, com os quatro anos de governo, quando se puder dar balanço em tudo que foi feito na nossa gestão. Então, hoje a nossa preocupação é a preocupação em governar o dia a dia da cidade, que é já muito difícil. E eu considero que o nosso prefeito tem muitas qualidades que vão ser valorizadas quando se olhar mais de conjunto. Ele é um homem muito competente, trabalhador, bastante honesto, hoje isso é uma coisa tão importante, e muito dedicado à prefeitura, conhece bem São Paulo. Eu acho que então essas, vamos dizer, as discordâncias que existem na cidade, elas dizem respeito às políticas mesmo, né? As posições que a gente defende, e acho que isso tem sido discutido na cidade, e o ano que vem nós vamos poder debater isso com mais calma ao longo de todo o ano. Bom, eu não vou me deter em muitos aspectos dessa pesquisa, mas tem um que não dá para não falar, que é aquela questão de que a avaliação entre os mais pobres, até dois salários mínimos, só 12% aprovaram o prefeito Fernando Haddad. O que aconteceu, Nádia Campeão? O prefeito negligenciou esse segmento da população, a periferia de São Paulo, exatamente onde a adversária Marta Suplicy é tão forte? Eu acho que tem várias análises que podem ser feitas, né? Mas talvez, acho que tem um impacto da situação mais geral que a gente vive no país, e aqui em São Paulo isso tem muito peso, né? Quer dizer, nós temos uma situação social e econômica que penaliza a população como um todo, mas que também é sentido pelos mais pobres, pelos trabalhadores, ou pelo desemprego, ou pelos preços que afetam também a população mais pobre. Então, eu acho que não tem uma separação muito forte entre o quadro nacional, o quadro dos municípios. Acho que São Paulo é muito impactado por isso. E tem uma outra coisa que é ter conhecimento do conjunto das realizações que nós estamos fazendo nos bairros e vamos ainda entregar muita coisa esse ano e o ano que vem. Então, nós temos alguma dificuldade de fazer chegar a essa população a informação de todas as ações que o governo vem fazendo, né? Então, eu acho que esses dois aspectos podem estar pesando, e a gente acha que ao longo, até o final da gestão, essas coisas podem ficar mais esclarecidas e a gente melhorar esses indicadores também. Acha que pode se atribuir ao governo Dilma a alta reprovação a Fernando Haddad? Porque, afinal de contas, ela ficou de mandar verba para São Paulo, e ele mesmo destacou que não mandou. Então, ele não pôde também cumprir no ritmo que pretendia todas as promessas de campanha. E, além disso, o prefeito poderia também, além do insucesso no governo Dilma, na situação que está o país, conforme a senhora mesmo acabou de destacar, os problemas que o PT está enfrentando, que são problemas muito difíceis, o pior momento na história do PT, essa conta pode estar chegando para o prefeito Fernando Haddad? Ele vai ter que pagar essa conta? Eu acho que a conjuntura nacional, como eu falei, tanto a conjuntura política como a conjuntura social, afeta, afeta em geral a política brasileira. Nós tivemos também recentemente uma pesquisa que avaliou os candidatos a presidente para 2018, e a gente vê que impactou quase que todos os candidatos, uns mais, outros menos, mas muito próximos. Então, eu acho que os políticos em geral, a política em geral, sai muito afetada. E a cidade de São Paulo é uma cidade chave nesse contexto. Então, sim, o quadro nacional afeta São Paulo, e nós sempre defendemos de que esses recursos federais, eles são muito importantes para São Paulo. Nós temos aqui 12 milhões de habitantes, né? Quer dizer, uma grande parte do Brasil mora em São Paulo. Então, realmente, acho que a expectativa de que nós pudéssemos dar curso a uma série de iniciativas, de obras, e que a cidade realmente precisa, ela é real. E na medida que o governo federal passa por dificuldades orçamentárias e financeiras, isso afeta também uma série de projetos que seriam importantes que a gente realizasse em São Paulo. Bom, agora vamos falar um pouquinho, assim, no restante do tempo que temos, uma última questão, que é o seu partido, PCdoB. Vários partidos já indicaram seus pré-candidatos, né? O presidente do PCdoB, o Jamil Haddad, esteve aqui no Jornal da Gazeta, e ele disse que é cedo ainda para a gente comentar, vai continuar, não vai continuar com o PT, que não é hora para isso. Quando ele esteve aqui há uns meses passados, o tempo passou. Nós estamos chegando no fim do ano. Eu sei que o PCdoB já tem conversado com lideranças de outros partidos, até com a Marta Suplicy, já conversou. O PT procurou vocês para formalizar a parceria para a eleição do ano que vem? O PCdoB continuar nessa aliança? Vocês decidiram alguma coisa no sentido de renovação dos laços desse casamento? Olha, eu acho que a gente, nós temos uma avaliação bastante positiva da relação que nós estabelecemos junto ao governo do prefeito Fernando Haddad. E seria, se o prefeito firmar uma candidatura à reeleição, existe um movimento, um caminho natural que seria acompanhá-lo. Fruto dessa participação nossa no governo, da minha presença como vice-prefeita. Então, esse é um caminho natural. E candidato próprio. Mas é uma decisão partidária. A ressalva é que isso é uma decisão do partido, da convenção do partido. E, nesse sentido, o partido avalia esse quadro. Embora tenha essa tendência natural, sempre tem aqueles que também propõem que o partido possa ter uma candidatura própria. e conversar com outras lideranças políticas de outros partidos. Isso é uma coisa natural na política. Todo partido faz isso, tem que fazer isso, sem prejuízo nenhum dessa aliança muito forte que a gente tem com o nosso prefeito Fernando Haddad. Muito obrigada. Obrigada a você. Uma boa noite, Nádia Campeão. Boa noite. Gâmbia de Indy.